Fala, galera! Tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje, eu entrei para vocês mais um vídeo de comprinhas acumuladas. Então, se vocês quiserem saber tudo o que tem de novo por aqui, que eu comprei nesses últimos tempos, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá? Bom, vou começar mostrando para vocês algumas roupas que eu comprei nesse tempo, tá? Começar pela Emporio, que vocês sabem que eu amo, que é uma loja que tem aqui na minha cidade, mas também tem em várias outras cidades, como Rio de Janeiro, acho que Niterói, Juiz de Fora... Não sei mais aonde, mas, enfim, basicamente isso. A primeira peça é essa blusinha aqui que eu estou usando. Não sei se vai dar para ver direito, mas ela é uma blusinha, tipo, com aquela sanfoninha, que eu não sei o nome. E ela é, gente, para ficar aqui no ombro. Só que eu comprei, experimentei, assim, com pressa, né? E a blusa está muito grande. Olha isso, eu não consigo parar com a blusa no lugar. Mas, enfim, coloquei ela aqui para gravar para vocês. E ela tem essa manguinha aqui mais bufante, ela é a coisa mais linda. E essa blusinha aqui foi R$ 49,90, se eu não me engano, acho um precinho bem legal. Seguindo aí nessa linha de raciocínio, né, de compras que eu fiz na Emporio, gostei tanto dessa estampa e dessa cor, que também comprei o vestido. Ele é um vestido mais curtinho, sabe? Fica um pouquinho acima, assim, do joelho, na mesma estampa. Aqui é a mesma coisa da blusa, tá vendo? A única coisa é que a manguinha dele não é tão grande, ó, nem tão bufante, mas ela também pega aqui em cima. O vestido, diferente da blusa, ficou bom, tá? Não ficou largo, não ficou com ombro caído, nem nada do tipo. Esse vestidinho aqui eu não lembro, mas eu acho que foi R$ 64,99, alguma coisa assim, mas eu não tenho certeza, tá, gente? E ele é a coisa mais linda, eu tô apaixonada. Tipo, meu vestidinho favorito do momento. E aí, por último, na Emporio, eu acabei de escatar ali no cesto de roupa para passar, então vai estar amassado, não vai ter muito jeito. Comprei mais um vestido nesse tom lindo aqui, não sei se isso é fúcsia, que cor é essa, que é um rosa meio arroxeado, vocês podem ver que, tipo, por exemplo, aqui é rosa, dá bastante diferença e não vai dar para entender muito bem, mas eu já até postei ele lá no meu Instagram. A manguinha dele também é... ele tá muito amassado, gente. Também pega aqui assim, tá? Tipo, essa. E ela tem esse elástico aqui, então ela fica meio fofinha, sabe? Ele tem esse decote quadrado também, que eu tô achando a coisa mais linda, ó. E ele é super soltinho, olha aí, super soltinho. Todo... ele tem essas repartições aqui, eu não sei como é que eu posso chamar. Mas enfim, ele é bem lindo mesmo e ele fica mais compridinho, tipo, abaixo do joelho, bem larguinho, bem confortável. Eu achei a coisa mais, assim, gostosa de usar, sabe, em dias quentes. Então gostei muito. E ele também acho que foi esse preço de 64, por aí, mas eu não tenho certeza. Bom, não importa, então, foi isso, né? Foram essas três pecinhas. Agora eu vou mostrar para vocês uma calça que eu estou apaixonada, que eu mostrei já no meu Instagram. Já dei a dica, porque, tipo, se eu fosse esperar até gravar esse vídeo, talvez já não tivesse mais na loja. Eu espero que ainda tenha, caso vocês gostem. Porque ele é a coisa mais linda e naquele, ó, preço em que a gente ama. Foi esta calça aqui, rosa, tipo um rosa chicleta. A luz hiper está aberta. Ela é assim, ó, nesse tom de rosa chiclete, uma calça 100% algodão, ó. Como se fosse um jeans, só que rosa. E ela é wide leg, né, daquelas bem largonas. É difícil demais mostrar as coisas por aqui. Mas, enfim, ó, assim, coisa mais linda. Gente, encheu super, super bem. E, gente, eu comprei na Simpa, que é uma loja que tem aqui na minha cidade, e ela foi só R$89,99. A qualidade é muito boa, juro. Fiquei, assim, impressionada com o preço e com qualidade. E é isso. E aí eu comprei uma também parecida com essa, também é wide, mas ela é um pouquinho menos larga. Que ela é jeans. Eu já mostrei também lá no meu Instagram. Só que eu usei essa semana e coloquei pra lavar. Então eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas ela também foi R$89,99. E é isso, gente. Me sigam lá no Instagram, que vocês vão ver muitos lookinhos com estas roupinhas que eu mostro aqui, tá? Se você não me segue ainda, arroba alumelado, eu vou escrever aqui na tela. Por último de roupa, gente, eu estava muito, muito, muito alucinada querendo essa calça. Eu fiquei apaixonada na hora que eu vesti. A calça ficou à perfeição do universo, assim. A calça mais bonita que eu tenho, que vestiu melhor, assim, que qualquer coisa. Então eu comprei na Zara uma calça de alfaiataria. Gente, é muito boa, sério. A qualidade é muito boa. Ela tem os bolsinhos aqui. Atrás ela tem os bolsos fake, né? Assim. Ela vem com um cinto que você pode tirar ou deixar. E ela é muito estruturadinha, sabe? Eu não sei explicar. Ela é confortável, mas ela tem um tecido que não é molengo. Que ele fica bonito, dá um caimento muito legal. Então, assim, eu amei. Amei muito. Eu comprei a minha no tamanho S, né? Que é o P. E ela tem de várias cores. E vestiu super bem. Vou ver se junta o dinheiro pra comprar todas as cores possíveis dessa calça. Porque, sério. Muito, muito, muito boa. Muito linda. E versátil, né? Foi R$269. De roupa, então, foram essas as minhas roupinhas. Agora eu vou mostrar pra vocês três bolsas que eu comprei na Shein. Shein. Não sei falar. Foi minha primeira compra no site, tá? Também já mostrei lá no Instagram. Demorou bastante pra chegar, mas o que demorou mais foi por culpa do correio. Porque da China pro Brasil foi super rápido. A primeira bolsa que eu comprei foi uma baguetezinha preta. Ela é linda. Gente, a qualidade, eu vou falar pra vocês que eu achei muito boa. Ela tem essas ferragensinhas de metal mesmo, tá? O fecho muito bonito, de boa qualidade. Tem um espaço bom. Tem uma máscara aqui dentro. E eu achei que deu de 10 a 0 na bolsa baguete que eu comprei da Renner. Eu paguei R$120 e a bolsa é super vagabunda. Essa daqui deve ter sido uns R$30 e poucos. Eu não sei ao certo, porque acaba que depois a gente põe aquele desconto lá, põe cupom, põe um monte de coisa e sai um preço que eu não vou lembrar. Mas eu vou ver se eu escrevo aqui na tela. Então, amei. Essa foi a minha favorita, né? Dessas três que eu comprei. A segunda bolsa foi uma que eu tava bem animada, mas foi... Assim, quando ela chegou, eu me... Assim, fiquei um pouco decepcionada. Mas hoje em dia eu já gosto dela, tá, gente? Já superei. Que é essa daqui, ó. Mas ela é assim, ó, toda amassadinha, tá vendo? Ela vem com essa cordinha pra você usar atravessada. O que eu não gostei muito é porque, tipo, ela é presa por um nó, tá vendo? Então, acho que fica sem acabamento, me incomoda bastante. Preferia que fosse presa direto aqui na ferragem sem esse nó, né? Mas, enfim. A corrente dela é de plástico. É exatamente a mesma corrente que veio na minha bolsa da Renner, que eu falei pra vocês. Não me incomodo porque também não tava esperando que fosse vir uma corrente de metal com uma bolsa que foi esse valor. Eu gostei também, valeu a pena. Foi a que eu menos gostei, mas tá aí, valeu. E então, essa foi a segunda. Gente, a terceira bolsa ainda não usei porque ela é muito pequenininha, mas eu achei ela uma graça. Fiquei apaixonada. Que é esta mini bolsinha. Olha isso, a mãe dela perto da minha cara, da minha mão. Enfim, ela é toda de croco, é um rosa bem neon, bem cheguei. A qualidade dela é muito boa, me surpreendeu bastante. Tanto esse material daqui, né? Quanto as ferragens. Eu adorei também, me surpreendeu muito a qualidade. E eu acho que das três foi a mais cara. Agora vamos para sapatos. Eu tenho muito pouco sapato de, assim, pra verão, sabe? Sandália, principalmente. Aí, gente, eu achei essa daqui na Renner. Eu achei a coisa mais linda, achei ela elegantérrima. Parecia super confortável. Ela tem esse biquinho quadrado, essas tirinhas, enfim. O salto dela tem um tamanho muito bom, que não é nem muito baixo, nem muito alto. É um salto que eu particularmente adoro. E ele é mais grosso, que tá super em alta também. E ela é linda, de fato. Coisa mais linda, coisa mais chique. Eu usei isso aqui uma vez. Ela deu seis bolhas. Sem brincadeira. Seis bolhas em cada pé meu. Então, eu tô com vontade de jogar isso no lixo, porque me machucou horrores. E eu odiei. E eu estou muito zangada, porque ela é muito linda. E eu quero usar e não consigo, porque machucou muito meu pé. Vou tentar dar mais uma chance pra ela, mas eu confesso que estou com muito medo, porque doze bolhas em um dia que eu fui com ela. Mas é isso. Ela foi R$139,00 na Renner. E vocês sabem que eu não gosto muito de nenhum tipo de sapato baixo. Sapatilha, detesto. Rasteirinha eu não gosto muito. Tênis também é muito raro eu gostar. E quando eu quero uma coisa assim, arrumadinha, o que eu acabo optando é por mule mocassin, que eu gosto bastante. E o meu mule tava bem antigo, eu tava querendo já comprar um. E aí eu entrei na CEA, como quem não queria nada, e me deparei com promoção de mule, gente. Eu achei, então, essa daqui, eu achei a coisa mais linda e super chique, que eu também amei quadradinha a ponta, achei bem diferente. Tem aqui esses elos, ó, marrom com dourado. Ela é da Moleca, achei muito confortável. Aqui ela é fofinha, sabe? E ela tava por R$49,99, eu não sei de quanto por quanto. E comprei essa daqui, ó, da Via Uno, que eu achei a cara do verão, que ela é de palha, tipo uma palhinha, com dourado e marrom os detalhes. Eu achei muito, muito linda. Também foi R$49,99. Só que, a minha mãe acabou gostando, eu entrei no site da CEA pra comprar pra ela, e no site elas não estavam na promoção, estavam, tipo, super caras. Eu acho que tava R$100,00, R$90,00, alguma coisa assim. Então, realmente só estava na loja física e eu comprei na CEA do Rio Sul. Agora, gente, pra finalizar, vou mostrar alguns produtinhos pra vocês, né, cosméticos. Vocês sabem que não pode faltar, que eu sou a maluca, louca dos cosméticos. Então, eu vou começar mostrando pra vocês minha única compra no Beleza na Web nesse mês, que foi o shampoo e a máscara Oil Reflections da Vela, mas do tamanho de salão, porque eu comprei junto com a minha mãe, ela tava querendo comprar, assim, um shampoo melhor. A gente comprou o shampoo de um litro, a máscara de R$500,00 e eu acho que foi R$398,00, o que é um pouco caro, bastante caro. Mas, se você comparar com o preço do pequenininho, acaba compensando muito, né? Porque eu comprei o shampoo de R$250,00 e a máscara de R$150,00 no ano passado, e paguei R$218,00. Então, assim, se você calcular a quantidade de preço, vale muito mais a pena comprar isso aqui. E ele tava na promoção, tá? Então, fiquem de olho, porque o preço mesmo dele é bem mais caro que R$390,00... Ops! R$398,00. Então, é isso. Amo Beleza na Web, entregam rápido, é confiável. Então, é o site que eu sempre uso pra comprar produtos vela, produtos de cabelo. Por fim, quem me segue no Instagram também já viu. Vocês sabem que eu sou a louca de O Boticário e que eu sou a louca dos cheirinhos doces. Então, eu não podia... Eu não tinha como ficar de fora do lançamento de Babalu com o Boticário, gente. Então, eu comprei o creme de 200ml. Eles também tem o de 400, mas eu comprei de 200 porque eu não sabia como seria o cheiro e não ia comprar um negócio gigantesco, quase meio de creme sem saber o cheiro. Então, eu comprei o de 200ml, comprei o sabonete. Inclusive, um já foi... Já está em uso. Essa caixinha aqui de sabonete em barra com dois. E, obviamente, o gloss que, tipo, estava alucinado atrás do gloss. Já quero vários outros produtos da linha, mas na época que eu comprei também só consegui esses. Já adianto, perfeito, podem comprar. Consegui um precinho bem bom mesmo. Acho que saiu 24 o gloss, o preço normal dele é 35. A caixinha de sabonete saiu a 11, eu não sei qual que é o preço normal. E esse creme, acho que saiu a 21, talvez. Não lembro. 30 reais? Não faço ideia. Enfim, gente. Não faço ideia porque estava com desconto progressivo. Então, quanto mais itens dessa linha você comprasse, mais desconto você ganhava. E eu também tinha uns 20 reais de bônus lá no site, que sempre que você compra, você ganha um dinheiro de volta para você usar na próxima compra. E tinha quase uns 20 reais acumulados. Então, também usei esse valor para comprar esses itens. Então, são um preço muito, muito bom. Bom, gente. Então, essas foram as minhas muitas comprinhas desse mês. Eu exagerei um pouco, não sei. Mas também não foi só um mês, né? Já tem mais de um mês que eu não gravo esse vídeo aqui para o canal. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o joinha aqui para mim, porque me ajuda muito. Eu fico super feliz quando vocês gostam. Se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos. Vamos ver se a gente chega logo a 5 mil inscritos, gente. E de me seguir lá no Instagram, que eu já falei aqui para vocês. É arroba do meu lado, que lá eu estou sempre postando looks. Posto geralmente as minhas comprinhas em primeira mão. Então, às vezes, para achar uma promoção, conseguir uma promoção, alguma coisa assim, é mais fácil você me seguir lá, porque eu já chego em casa falando o que eu comprei, onde tem a promoção, os precinhos bons. Porque, às vezes, até eu trazer aqui para o canal demora um pouquinho mais. E é isso, gente. Espero muito que tenham gostado. Um beijo grande. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!